Essa aqui é a pergunta que todos vocês estão esperando desde o dia que eu conheci ela. B, vira de costas, coloca aí na parede. Tudo que eu escrever, você tem que escrever igual e só vai valer se você acertar a pergunta inteira. Vai! Idêntico, hein, Lida? Quero ver. Tá, vai devagar. Primeira letra, vamos ver se você vai conseguir. Olá! Foi? Foi. Ó, tô escrevendo bem devagar pra você entender mesmo, tá? Te dar uma mamata, ó. É, até agora tá no nível criança, né? Tá indo aí de boa? Calma. Hã? Ó, lá, aí sim, Lida, a sensibilidade tá em dia. Vamos lá, hein, ó. Essa é mais difícil, hein? Isso aqui é mais difícil, ela acertar essa. Boa. Ó, lá. Ah. Encosta nas minhas costas, né, mano? Aceitei? Vai que vai. Fácil essa, hein, Lida? É. É isso? Não pode ficar falando pra ela se ela tá acertando ou não, Ju. Deixa ela ir seguindo o instinto dela, entendeu? Agora, ó, momento crucial, hein, Bê? Ó. Bê, vai devagar, Bê. Hã? Vai devagar. Não, Bê, você já deve ter pego. Não, 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 não. É sério? É isso? Foi isso? Calma, tem que, ó. Não, calma, Bê. Foi isso mesmo? Eu não sei, eu não tô vendo, Bê. Depois a gente tem que bater, ó. Última palavra aqui, hein? Ó lá. Ó lá. Tem que focar. M. Tem que ir tudo. Calma. Tá indo aí? Tá indo aí? Eu acho que... E aí, o que que cê acha? Cê tá falando sério, menino? Eu sei que, Bê. Então, bora. Vamos caminhar logo, então. Pode pegar o tênis já, gente? Pode caminhar, gente? Como assim? Cê tava ontem falando que a gente comeu pizza, que cê tava sentindo o mó mal, e sou eu te ajudando, é o futuro. Cê tá falando sério, Bê. Bora caminhar, Bê. Põe o tênis. Cê tá falando sério, mano. Vamos, bora, bora, bora. Bora, Lívia. Bora pra onde? Pega o tênis, Lívia. Pega o tênis, Lívia, bora. Eu não vou aceitar, cê tá ouvindo? Cê tá ouvindo? Bora caminhar, Bê. Vai de chinelo mesmo, Bê. Vai de chinelo mesmo, Bê. Tô falando sério? Eu tava falando ontem que sim. É, essa era a pergunta que todo mundo queria saber? É, se você quer caminhar comigo. Mas você ficou gorda? Não, mas você falou ontem. Nossa, mano, como você é idiota. Ô, Gil, põe o tênis que ela vai caminhar com nós. Bora caminhar, Bê. Bora, não importa. Bora caminhar, Bê. Tá na hora. Gente. Cê realmente não vai caminhar depois de tudo aquilo de pizza que cê comeu ontem? Lívia, vai de chinelo mesmo. Pra quem quer emagrecer, chinelo serve. Vamos ver. Ô, 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 ô. Ô, Gil. Gil. Socorro, Gil. Cê tá ouvindo? Cê não vai casar nunca comigo. Idiota. Vocês dois, vocês dois idiotas. Pega o tênis lá, Lívia. Vai de chinelinho mesmo. Calma. Calma. Calma.